Como fazer o dinheiro render? Ele pode se multiplicar com mais facilidade em uma boa agência bancária, com menos taxas e mais lucros. Levar essa opção para os milhares de telespectadores é a intenção da parceria firmada com a Record TV Goiás e o Cicobi. Toda semana na nossa programação vai ter novidades a respeito dos benefícios de uma agência bancária em que o cliente também é sócio. O programa estreia na próxima segunda-feira no intervalo do jornal Goiás Record e será reprisado na terça-feira no direto da redação. Agora as pessoas vão poder conhecer melhor esses serviços através da programação da Record TV. Então são duas instituições comprometidas com a sociedade, comprometidas com a economia do Estado, que se unem para levar benefícios à nossa população. Os melhores produtos e serviços financeiros do mercado para você ou para a sua empresa, como conta corrente, cheques, linhas de crédito, poupança, cartões, consórcios, seguros e muito mais. O Cicobi é a quinta maior rede bancária do país. Está em mais de 500 municípios. A cada dois dias, uma nova agência é aberta. O cliente ainda recebe participação nos lucros. O lançamento da parceria com uma prévia do primeiro programa foi feito entre os diretores do banco e da Record TV Goiás. Muitas pessoas conhecem o cooperativismo de crédito, mas não têm conhecimento dos serviços que a gente presta. E hoje, como qualquer sistema financeiro, como qualquer banco, a gente tem serviços, a gente tem produtos, a gente oferece tudo aquilo que qualquer cidadão necessita. E hoje, com a livre admissão, a gente pode receber qualquer pessoa para ser cooperado. Então, além de ela ter taxas mais baratas, tarifas mais baratas, ele ainda participa das sobras da cooperativa, que é o lucro dos bancos. Aquilo que sobra na cooperativa, a gente distribui entre todos os cooperados. Nós vamos levar essa instituição tão comprometida com as pessoas para os nossos 5 milhões de telespectadores. Então, isso para a gente é muito gratificante. Obrigado.